Olá pessoal, cresce a importância do jogo de amanhã entre Grêmio e Ituano às 20 horas fora de casa porque os resultados não foram muito bons os resultados paralelos e o Grêmio precisa vencer para não ficar embolado ali no grupo intermediário. Antes de começar esse vídeo eu quero te convidar acessa lá CC Futebol Memorial do meu amigo Carlos que tem um projeto de resgate histórico muito bacana das coisas do Grêmio. Tanto no Instagram quanto no Twitter, segue lá CC Futebol Memorial. Vale muito a pena. Os resultados paralelos deste final de semana não foram muito bons para o Grêmio não porque os clubes que já estavam em cima começaram a pontear e de um certo modo até se distanciar. O Vasco venceu em casa o Bahia por 1 a 0. Bahia, forte candidato a subir para a primeira divisão, perdeu em São Januário para o Vasco da Gama. Resultado magro. Vocês podem ver que a maioria dos resultados na segunda divisão, principalmente nesta rodada, são resultados magros, resultados de 1 a 0. O Cruzeiro, por sua vez, que vem tendo um bom desempenho, venceu o Náutico, fora de casa, também por 1 a 0. E hoje é líder do campeonato. O Esporte também, fora de casa, fez a sua parte e venceu a Chapecoense por 1 a 0. Hoje, a tabela dos primeiros lugares é a seguinte. Cruzeiro primeiro com 16 pontos, abrindo um pouquinho de vantagem já sobre o segundo colocado que é o Esporte, com 14. Em seguida, vem Bahia e Vasco da Gama, com 13. O Novo Horizontino, com 12 pontos. E o Grêmio, com 10, com um jogo a menos, joga amanhã contra o Ituano. Uma vitória coloca o Grêmio em quarto lugar. Se o Grêmio vencer por mais de quatro gols, ele fica em terceiro lugar, no lugar justamente do Bahia. Porque acaba tendo o mesmo número de vitórias e aí, pelos critérios, acaba ficando em primeiro lugar, mas teria que fazer quatro gols para terminar amanhã na terceira colocação. De qualquer modo, o Grêmio precisa vencer para ficar na zona de cima da tabela. E vejam bem, o adversário do Grêmio, que é o Ituano, que é um adversário bem ajustadinho, que joga de uma forma simples e amanhã vai, sim, fazer uma guerra contra o Grêmio, se vencer a partida amanhã, ultrapassa o Grêmio, colocando o Grêmio na sétima posição. O Grêmio que hoje é sexto colocado. Com a vitória, pode ir a quarto ou até a terceiro e, com uma derrota, fica em sétimo lugar no campeonato. Os grandes estão vencendo, veja bem. Cruzeiro, Esporte, Bahia e Vasco são quatro grandes que estão ponteando o campeonato. O novo horizontino está ali de gaiato e o Grêmio precisa vencer para embolar tudo na zona de cima da classificação. O Grêmio que depois volta para casa, tem pouco tempo para treinar e enfrenta o Criciúma na quinta-feira na Arena do Grêmio. O tricolor que, nessa semana, teve uma semana livre, tranquila, Roger pôde desenvolver o seu trabalho e montar alternativas para o Grêmio amanhã. O Grêmio que deve vir a campo amanhã, sem muitas surpresas. Com Breno no gol, Rodrigo na lateral direita e a volta de Nicolas na esquerda. Nicolas extremamente importante, fechando as laterais do Grêmio. No miolo de zaga, Jeromel e Bruno Alves, até aqui, nenhuma surpresa. O Grêmio deve, sim, mudar amanhã no seu meio de campo. Vijaçante e Gabriel Silva no lugar de Lucas Silva. Muito provavelmente, Gabriel Silva entra em campo amanhã com Bitelo à frente, deixando o meio do campo do Grêmio amanhã mais leve e mais rápido. O Grêmio, assim, com Gabriel Silva, Bitelo e Vijaçante, pode fazer uma transição, defesa para o ataque, muito mais rápida. E é isso que espera o Roger e é assim que nós esperamos também. Um Grêmio mais forte e um Grêmio para cima. Num ataque, na direita Elias, na esquerda Biel e Diego Souza como centroavante. Quero colocar aqui que já venho pedindo, há alguns dias, a entrada com mais minutagem de Elkerson. Porque, assim como no jogo contra o Cruzeiro, amanhã também o Grêmio precisará de um centroavante, de um atacante de área mais versátil, que sai um pouco da área, puxe o sistema defensivo do Ituano para fora com as entradas dos extremas, inclusive com as entradas do centroavante grêmista. Diego Souza é um excelente jogador, é um jogador que tem uma bola aérea extraordinária, mas é um jogador muito mais estático do que Elkerson. Então deve, sim, começar Diego Souza amanhã com o Elkerson de alternativa. Espero que ele entre no jogo amanhã e possa dar uma nova dinâmica ao tricolor. O jogo de amanhã, que o Ituano não é um time que sempre propõe o jogo, ele geralmente espera o adversário. Amanhã o Grêmio deve, precisa ser o ativo na partida, ele que tem que comandar o jogo e dar a dinâmica do jogo. Se nós ficarmos esperando pelo Ituano, vai ser um jogo muito trancado amanhã, com os dois times esperando. O Grêmio precisa ser propositivo no jogo de amanhã, porque precisa da vitória e também, porque muitas vezes quando o Grêmio não é propositivo, que foi o caso do jogo contra o Cruzeiro, nós não conseguimos esquematizar o elenco tricolor e o Grêmio acaba não fazendo uma boa partida. O Grêmio não encaixa, não sendo propositivo na partida. Amanhã o Grêmio precisa ir pra frente. É muito importante a vitória, como falei no início do vídeo, pra colocar o Grêmio, recolocar o Grêmio na zona de cima da tabela, porque agora, embora cedo ainda no campeonato, já começam a se formar os grupos. E é evidente que os grupos de cima, montados pelos grandes clubes do futebol nacional, já começam a tomar a sua posição. O Vasco, que historicamente nos últimos anos não vinha bem, já está entre os quatro. O Cruzeiro, que até esse ano não pontuava na zona de classificação, hoje é líder do campeonato. O Sport também, uma grande equipe, também ponteia, assim como o Bahia. Este ano promete uma Série B bastante difícil, bastante competitiva, e nós precisamos fazer gols e vencer as partidas. Jogamos em casa contra o Criciúma na quinta, mas depois saímos duas vezes pra jogar fora, contra o Vila Nova, e depois contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Partida bastante difícil, com o público certamente indo lotar o São Januário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL